Presidente do PSG aponta culpado pela confusão entre Neymar e Cavani. Presidente do Paris Saint-Germain, o Sheik Nasser A. L. Kelaif nega que Neymar e Cavani tenham entrado em conflito para decidir quem seria o batedor oficial de faltas e pênaltis no time. Segundo o que disse o árabe a RMC Sport, o clima entre o brasileiro e o uruguaio é bom e o caso só repercutiu em função de exageros da imprensa. Não há problema algum. Vocês, dos meios de comunicação que causam os problemas, falou o mandatário, dois dias após as câmeras flagrarem desentendimentos entre os atacantes durante o jogo contra o Lyon, no Parque dos Príncipes. O jornal L'Equipe chegou a publicar que Neymar e Cavani, nos vestiários, quase foram as vias de fato. A situação só não teria piorado porque os zagueiros Thiago Silva e Marquinhos interferiram. Quando o placar já mostrava um a zero para os parisienses, o árbitro da partida assinalou um pênalti a favor dos mesmos. Cavani pegou a bola e a colocou na marca da Cal, enquanto Neymar se aproximou para pedir a chance de bater. O camisa 9 negou o pedido do brasileiro, desperdiçando a penalidade logo em seguida. Anteriormente, em marcação de falta, Daniel Alves tirou a bola da mão do uruguaio e a entregou ao camisa 10 para que pudesse efetuar a cobrança. Conflitos à parte, Cavani deve seguir como batedor oficial do time da capital francesa. Cavani 12 BAT